Os Incas diziam que o Sol enviou guerreiros à Terra para fundar o Império. Ele se extinguiu em 500 anos, mas a glória da sua civilização jamais pôde ser esquecida, como um símbolo de grandeza. Os Incas formaram o mais poderoso Império que já existiu na América do Sul, um Estado militar e religioso tão bem organizado que até hoje causa admiração aos historiadores que ainda tentam buscar respostas para tantas perguntas. Quem foram de fato os Incas? De onde vieram? Desde sua pequena aparição como uma tribo quase perdida na imensidão dos Andes até a transformação em um avassalador império que exercia domínio sobre a maior parte do continente sul-americano. Nunca conheceram a escrita ou a roda, mas souberam construir uma sociedade rica que chegou a governar mais de 10 milhões de pessoas. As construções até hoje desafiam as leis da engenharia. E a dia de conhecer um destes lugares, Pisaque, o Centro Tecnológico de Agricultura do Vale Sagrado. A gente deu uma parada no restaurante para almoçar e olha aqui o que eu encontrei. Estou tentando fazer uma amizade, mas ela não está querendo muito não. Eles são muito usados pelos artesãos como uma forma de atrativo. Lá atrás está o artesanato que eles vendem. Esta é uma vicunha. No Peru são comuns ainda as alpacas, ilhamas e guanacos. Eles são símbolos do país. E é hora de continuar subindo. As ruínas de Pisaque ficam no alto de uma linda montanha. Só a visão já compensa o passeio. Pisaque tinha uma função religiosa dentro do Vale Sagrado dos Incas, mas também era muito usada para experimentação agrícola e observação astronômica. É isso mesmo. Em 1400, os incas já estudavam as estrelas e constelações. E o tempo está dividido em dois. No passado e no presente. Nós não temos futuro. Por quê? Nossos sucessos são cíclicos. Tudo volta a se repetir. Depende da maturidade com que atuamos. Frente ao presente. Para que nós tenhamos um ciclo próspero. Então o passado é importante. O passado é consolidação. É maturidade. É experiência. E foi o conhecimento passado pelas gerações que permitiu que Pisaque se tornasse um centro de estudos. Aqui era produzida e armazenada comida. Se eu quero armazenar algo, primeiro o encho de menta. Sabem por quê? Porque a menta elimina fungos, bactérias, germes, insetos. E intercalavam os produtos. Menta, produtos. Menta, produtos. E tenho protegido por muitíssimo tempo. E como funciona a menta? Com oxigênio, com ventilação. Os terraços são construídos na encosta da montanha e tem grande variação de temperatura, pressão e altitude que influenciavam nos alimentos plantados. Graças a isso, eles conseguiram domesticar 168 produtos alimentícios que são 64% de toda a comida que existe no mundo. Criaram variedades e outros. A capacidade produtiva de toda esta área, de todo esse espaço, são mais ou menos 60 toneladas. Pode parecer muito, mas para alimentar todo o povo é pouco. E está aí um segredo descoberto de Pisaque. Porque o Vale Sagrado tem 168 mil hectares. Cada hectare produz 20 toneladas de milho. Aqui jamais se produziu comida. Se produziu sementes. Em vez de dar-lhes 20 toneladas de comida, por me pagar em tributos, vou dar-lhes 10 quilos de sementes. Para tornar estas terras as mais produtivas, os Incas se garantiam de um outro animal típico dos Andes. Eles chamam de Cui, também criado nas encostas. Porque o dejeto do porquinho da Índia é 32% nitrogênio. Fertilizante. Os Incas tinham como base a religião. Acreditavam que os 14 imperadores eram descendentes dos deuses. E por isso, a nobreza tinha poderes sobre o povo. Como nós somos duplos, se temos sementes físicas, precisamos também sementes ideológicas. Quando nós vamos buscar a palavra cemitério, sabem o que encontramos? Sementeiro. Origem, início, árvore, semente. O que quer dizer? Que um cemitério para nós é um celeiro, um armazém. Pisaque foi destruída durante a conquista dos espanhóis. Mas os traços de um povo organizado, religioso e à frente do seu tempo permanecem. Máilao, manra, pássar, gó. Relámpago e caballo. Máilao, manra, pássar, gó.